Oi, oi gente, aqui é a ajuda no Literária e hoje eu vim conversar com vocês sobre O Centauro no Jardim do Moacir Escliar. Esse livro foi a nossa escolha do Vórtice Fantástico Serra para o mês de julho, que era o mês do autor nacional, que a gente resolveu fazer sua homenagem tão bonita, né, todos os vórtices resolveram ler um livro de autor nacional e a nossa escolha foi esse livro aqui. Foi sugestão de um dos membros do vórtice por ser um livro premiado, por ser um livro, assim, muito conhecido, muito famoso e a gente ficou muito curioso, né, com a história do livro. Então resolvemos ler esse livro em julho. Eu até, inclusive, coloquei ele na minha lista, né, como leitura de autor nacional na minha TBR para a Maratona Literária de Inverno e li na terceira semana. Já vou começar dizendo para vocês que eu achei esse livro incrível, é um livro, assim, denso, é um livro profundo, inclusive até estranho dizer, porque é um livro tão fininho, né, ele não tem mais do que, sei lá, 215, 220 páginas e é um livro que toca, assim, o leitor de uma forma extraordinária mesmo. A princípio eu não achei isso na leitura, eu comecei a ler e só lá pela página, acho que 40, que eu comecei a ficar mais empolgada com a leitura, porque eu tava muito confusa, não tava entendendo nada, sabe, ele começa bem, assim, já começa de trás pra frente, sabe, então você não se, sabe, não se vê na história, você não entende. E aí depois você vai caminhando e vai entendendo e vai gostando mais do personagem, ao mesmo tempo que você fica meio frustrada com ele, muitas vezes, mas você vai caminhando na história. A história começa com o nascimento do Gedali, eu acho que é assim que pronuncio o nome dele, o Gedali, ele nasce em metade cavalo e metade homem, ou seja, um centauro. Então, assim, a família fica naquele choque inicial, porque o livro já começa com, assim, depois do iniciozinho, que é mais difícil de passar, que é mais enrolado, assim, na verdade, isso é minha opinião, tá, gente? Muita gente discorda. Mas depois desse iniciozinho, onde a gente já tem o nascimento dele, é que as coisas começam a andar. Então, é um nascimento já bem visceral, a escrita, a narrativa do autor aqui, ela é bem visceral, então é muito empolgante esse nascimento. E outras coisas que tem no livro são bem viscerais, então eu achei esse realismo do autor muito legal, mesmo em se tratando de uma história de fantasia, né? Então, pra surpresa de todos, da família, que é uma família, assim, que veio da Rússia, eles vieram pra Porto Alegre, né, pra Rio Grande do Sul. E isso já em meados de mil, vamos ver aqui, mil novecentos e trinta e cinco, né, que começa a história, com o nascimento do Gedali. Então, eles vieram pra essa cidade, eles são judeus, o pai e a mãe, e eles já têm duas filhas e um filho, quando o Gedali nasce. Então, o Gedali é o quarto filho, né, o caçula, e ele é o único que vem, nasce completamente diferente dos outros, e eles não entendem porquê desse nascimento, não tem explicação. E calma que, assim, o livro, ele não vai te explicar isso, porque esse não é o foco do livro. A gente fica muitas vezes se perguntando, mas por que que ele nasceu Centauro? Mas por que Centauro? O próprio, assim, protagonista da história, o Gedali, ele se pergunta isso o livro todo. Então, isso é engraçado, porque em momento algum vai explicar, porque eu vejo que a intenção do autor não foi, assim, explicar, não é de fato criar um universo, um mundo pro Centauro, não. É inserir essa criatura completamente bizarra, destoando da família, diferente, né, esse ser diferente no meio do mundo real que a gente vive. Então, a ideia do autor foi mostrar realmente, né, talvez de forma metafórica, de forma simbólica, né, o que uma pessoa diferente, que nasce, assim, completamente diferente, faz da sua vida, né, o que que acontece com essa pessoa quando ela tem que encarar o mundo real, as pessoas, o que que as pessoas pensam dela e como que ela vai reagir, né, se ela vai seguir um instinto natural dela ou se ela vai tentar se encaixar à sociedade. Essa que é a grande chave do livro. Eu achei que a leitura fluiu muito fácil, muito tranquila. Eu vi alguns comentários no Scooby, em outros lugares, falando que, sei lá, que não gostaram do livro, que queriam mais explicações, ou então que o livro virou, da metade pro fim já virou meio novela das oito. E eu tenho até que concordar, de certa forma, mas eu acho que o autor aqui, ele colocou tudo, assim, bem direitinho, encaixou tudo perfeitamente, da forma como ele quis, né, e eu acho muito lírica, muito poética essa narrativa, muito bonita, muito delicada, assim, por mais que, assim, ele seja uma coisa bem realista, bem no cerne da coisa, assim, bem visceral, como eu falei. Então, isso é que torna bonito, porque, assim, é preto no branco. O Gedali é um centauro e ele tem que se adaptar ou não. E como ele vai fazer isso é que é a questão. Será que ele vai ceder as pressões sociais, a vida, enfim, sociedade, ou será que ele vai ter um instinto animal, vai querer sair galopando por aí, enfim, como um centauro, né? Será que ele vai dar voz a essa animalidade nele, né? Ou não? Será que ele vai tentar ser um homem? Então, tudo isso é uma discussão muito profunda, não é, de fato, a respeito de haver um centauro ou não. É a profunda discussão existencial, né, do ser humano, assim. É uma questão muito existencialista. Quem eu sou, o que eu tô fazendo aqui, pra onde que eu vou, o que eu tenho que fazer da minha vida. Ele duvida de si mesmo o tempo todo, ele se questiona, ele quer saber quem ele é no mundo. E eu acho que todo mundo consegue, assim, se simpatizar com esse tipo de questionamento. Então, é um livro que vai tocar qualquer um, porque, sabe, quem nunca, né? Quem nunca se sentiu diferente, se sentiu o patinho feio, se sentiu deslocado ali da situação, ou se sentiu, assim, sem ter pra onde ir. Então, é, sabe, o personagem Gedali é um personagem muito sensível, muito, assim, que tem... Tudo nele é muito visceral, tudo nele é muito aguçado, sabe? A sexualidade dele, a vontade de viver, a vontade de ser homem e a vontade de ser cavalo. É uma coisa muito interessante ver essa transformação do personagem durante o livro, tudo que ele passa, como que ele lida com essas coisas. Então, é uma discussão muito válida, sabe? Eu achei o livro, assim, incrível, fabuloso e, assim, de uma qualidade literária, assim, inimaginável. Eu gostei muito mesmo e eu agora entendo porque esse livro é referência aí, é parte de, sabe, leitura obrigatória de vestibular, esse tipo de coisa. Realmente é um livro muito bom. Então, é isso, gente, espero que vocês tenham gostado da resenha de O Centauro no Jardim, espero que vocês tenham curtido aí, apesar de eu saber que vão ter muitas opiniões divergentes, não tem problema, gente, tá? Calma, pode deixar aqui nos comentários que eu vou ler, vou responder assim que possível. E é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado, curtam aqui embaixo o meu vídeo pra ajudar a divulgar o trabalho, né, do Núvel Literário nas redes sociais e é isso. Um beijão e até a próxima. Um beijão e até a próxima.